Como podemos ter a verdadeira sabedoria? A sabedoria envolve usar o que sabemos para tomar boas decisões. São os inexperientes, aqueles que acreditam em qualquer coisa e são facilmente enganados. Não é à toa que a Bíblia nos incentiva a nos tornar adultos no nosso entendimento. Irmãos, não se tornem crianças no seu entendimento. Sejam crianças quanto à maldade e tornem-se adultos no seu entendimento. 1 Coríntios 14, 20 Nós nos tornamos maduros em sentido espiritual quando aplicamos os princípios da Bíblia em nossa vida. Pouco a pouco, vemos por experiência própria como esses princípios nos ajudam a evitar problemas e a tomar decisões sábias. Como estamos nos saindo nesse ponto? Se já estamos estudando a Bíblia e assistindo às reuniões por algum tempo, seria bom nos perguntar por que ainda não dermos os passos necessários para nos dedicar a Jeová e ser batizados. Se somos batizados, será que estamos progredindo como publicadores e instrutores das boas novas? Nossas decisões mostram que somos guiados pelos princípios da Bíblia? Mostramos qualidades cristãs ao lidar com outros? Se percebermos que há campo para melhora, devemos prestar atenção aos ensinos de Jeová, que tornam sábio ou inexperiente. O que aprendemos? Colocar em prática a sabedoria de Deus sempre traz benefícios. Como vimos, Jeová torna a sua sabedoria disponível para todos.